Então Hoje a gente continua falando De As bibliotecas aí do Tidyverse Queria dar só uma repassada Eu queria fazer assim Dar uma repassada no que a gente falou da aula anterior Assim eu gerei um arquivo Com aquele conteúdo da aula anterior Mas eu coloquei uns comentários Para ajudar você a estudar e se localizar Daí eu retomo A partir de um certo ponto Do ponto que a gente chegou No final da aula anterior A gente já falou um pouquinho mais do que está nesse arquivo Aula 06 que eu já coloquei lá no Blackboard Deixa eu verificar se está gravando direitinho Tudo certo Então Aí a gente faz o seguinte Nós continuamos com esse conteúdo Falamos de algumas coisas que eu já tinha comentado No final do outro vídeo Mas ficou muito rápido Aquele vídeo acabou ficando um pouco longo Então eu retomo daquele ponto Detalho algumas coisas Que são importantes para a gente Do funcionamento, por exemplo, do Group By De como que ele funciona Quando você tem um Group By múltiplo Como é que os níveis vão sendo removidos Aí a gente tem as ferramentas A gente pode trabalhar mais com esses dados Dos voos lá de Nova York E tirar mais alguns relatórios deles Fazer uns gráficos interessantes E finalmente eu vou pegar os dados Da pandemia da Covid lá da Johns Hopkins E vou ensinar vocês a pegarem os dados lá da internet Eu coloquei um arquivo CSV com os dados Mas eu vou mostrar aqui como você pega na internet Vai estar lá disponível para vocês também No arquivo da aula E vou mostrar como que a gente Poderia usar essas ferramentas Para tratar esse dado E fazer um gráfico das séries Para alguns países Eu peguei seis países Mas eu fiz de um jeito curioso Eu peguei a partir do que a gente chama Do dia 100 Que foi o dia que o país Atingiu 100 casos E aí você tem uma ideia De como é que está o ritmo O ritmo da pandemia Nesses países Aqui a gente está falando de casos totais Que são pessoas diagnosticadas Casos diagnosticados E relatados aí Pelas autoridades de saúde dos países A gente faz isso hoje Já usando as nossas bibliotecas Já ficou um negócio bacana atual Então vamos ver aqui Como é que vai ser isso Então a ideia é a seguinte Nessa aula 06 É uma aula fundamental para a gente Porque a gente está entrando Nas bibliotecas do Tideverse Vou carregar elas aqui A gente tem essa Essa biblioteca no IC Flights Ela tem várias tabelas A gente trabalhou bastante nessa aula Com a tabela Flights Mas tem outras tabelas aqui E aí observar que esse cara Ele é um Teeble Que é uma evolução do DataFrame Então nos nossos objetos básicos do R A gente poderia estar colocando Então vetor Vetor, matriz Matriz, na verdade Tem uma generalização da matriz Para mais dimensões Que o pessoal às vezes chama de tensor Mas a gente chama de array aqui Vetor, matriz, lista DataFrame E agora tem o Teeble O Teeble é um DataFrame melhorado Ele tem várias características legais Então esses são os tipos Os objetos básicos do R Dentro deles eu posso guardar Os meus dados Lembrando que vetor e matriz São objetos homogêneos Então toda a entrada do objeto É do mesmo tipo Já lista DataFrame e Teebles Eles são heterogêneos E a vantagem aqui do Teeble São coisas do tipo Se você pega o objeto Pega o Teeble E manda dar uma olhada nele Ele já exibe as 10 primeiras linhas Ele tem cores especiais Para números negativos Ele só mostra as colunas Que cabem aqui Então por exemplo Se eu tivesse uma encurtada aqui Pedisse de novo Para mostrar o Flights Eu ia acabar vendo Apenas 4 colunas Perdão, 4 colunas Mas ele me avisa Quantas colunas a mais tem E dá o nome delas embaixo Então isso aqui é super cômodo Claro, você trabalha Com o máximo que der Para ficar aberto Então a gente falou primeiro Desse cara do Teeble E falou sobre Sobre Essa tabela Flights Aí falamos aqui do Pipe Eu escrevi um pouquinho Diferente do que estava lá A ideia do Pipe É que você é um jeito De encadear A execução de diversas funções Criar um tubo de execução De funções Por esse nome Pipe Dei uns exemplos aqui Agora só que eu escrevi Um pouquinho Escrevi um pouquinho mais E aí o nosso objetivo Lá era falar Desses Desses 5 verbos Que a gente chamou Filter, Arrange, Select, Mutate, Summarize E como que o comportamento deles Fica alterado Pelo Pelo sexto verbo Que é o Group By Vão aparecer outros De menor relevância Aqui como Count Mas a gente vai acrescentando Ao longo das outras aulas Então aqui eu dei Umas explicações aqui Mais no texto mesmo Para vocês ficarem Com esse cara Então é importante Você trabalhar aqui Nesse texto E falamos primeiro Do Filter Que ele filtra linhas Isso que o Filter faz Como comentamos aqui Depois a gente falou Do De como é que funciona O Arrange Que é o cara Para colocar as linhas Uma ordem específica Bastante útil Então esse Arrange É o Order By Lá do 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 SQL Do SQL E o Filter Ele é o A cláusula Where Do SQL Então esses são Dois verbos básicos Para a gente A gente fez uma série De operações Com eles aqui Aí depois o Select Que é realmente O Select Lá do SQL Do SQL E aí demos E aí demos Umas variações Aqui do Do Select Falamos deles E o Mutate Que no SQL Seria uma coluna Calculada Então aqui a gente falou Como criar novas colunas Usando o Mutate Uma facilidade Que nós chamamos Atenção É que uma vez Criada uma coluna Você já pode criar A próxima Dependendo dela Então essa construção Aqui é importante Para caramba E o Transmute É quando você Quer criar uma coluna Nova Mas você só quer Ficar com as coisas Que você criou Você não quer Manter as colunas Antigas Então Transmute E Mutate São irmãos Aqui Eles trabalham São dois aspectos Dois lados Da mesma moeda Então de fato O que o R Fez nessa história Toda É que o R Ele se tornou O R É uma O R Mais outra Diverse É uma linguagem Funcional E declarativa Para análise de dados A gente não está Interessado em R Para escrever videogame E você escreve Em outra linguagem Mas essa É a lição Dessa última aula Isso aqui É o que a gente Precisa guardar Na cabeça É uma linguagem Funcional Ou seja Ela tem O jeito de programar Do R Parece mais com matemática Do que com as linguagens Imperativas Tipo C VBA Que você fala Para de 1 Hino de 1 até 10 Faça isso Não No R você não fala Você não faz isso Você quer transformar Os objetos Transformar Eles sucessivamente Ele é declarativo Porque você quer falar Para o R Assim Ora Filtra as linhas Mas você não quer Explicar para ele Como é que ele vai Fazer essa filtragem Mesmo porque vai depender A gente vai ver Que esses mesmos comandos A gente pode dar Com o dado Não estando carregado Na memória Mas sim estando carregado Numa base de dados SQL Por exemplo Numa base relacional E você vai dar O mesmo comando Exatamente o mesmo comando Então essa aqui É a moral da história É o que a gente De fato viu nessa aula A gente fechou o R Como sendo uma linguagem Funcional Isso já tinha uma dica Lá atrás Quando a gente fazia As coisas vetorizando E tal Isso é uma característica De linguagens funcionais Mas ela também é declarativa Com essas bibliotecas Do Tideverse Do Tide Models Ela se torna declarativa Você não tem que Falar para o R Como fazer Você fala o que fazer E ele dá um jeito Você só declara Faça isso por favor Ele se vira E faz para você Então essa é É É Esse aqui é o fecho Da nossa aula Bom, vamos falar Da aula de hoje Então a gente retoma Do ponto que estava Na aula anterior Então só vamos fingir Que a gente não Tem nada no ambiente Vamos carregar As bicicletas As bibliotecas Aqui que a gente Vai precisar NIC flights Eu não tenho muito hábito Porque eu sou de uma época Eu sou meio dinossauro Desse negócio Então usa bastante Esse TAB Para completar as coisas Pega a manha De usar o TAB Que acho que é Uma super comodidade Do RStudio Você acaba vendo Que eu acabo digitando Porque Na minha época Não tinha essa facilidade Então aqui Vou pegar o flights E vou filtrar Todos os caras Em que o Que o Depth Time Que é o tempo de partida Não estão em branco Não estão nulos Na é um valor não presente Not available Depois eu vou pegar aqui E vou criar uma coluna Que foi uma operação Que eu já tinha comentado No outro vídeo Mas eu quero detalhar Então olha só Então você padronizou Sua coluna Todas as colunas Essa coluna agora Ela tem média zero E desvio um Desvio padrão um Então as coisas Estão sendo medidas Numa escala Que tem a ver com Desvio padrão Em torno do valor médio Então a interpretação muda Aqui faltou alguma coisinha Será? Deixa eu ver Não, não faltou nada E o legal é ir rodando Em pedaços Então começa com a flights Deixa eu puxar pra cá Que eu não vou precisar De gráfico ainda Tenho 3.336 e 76 linhas Aí eu filtro esse cara Vai sempre rodando No início que você está estudando Roda aos pouquinhos Pra debugar também Aqui eu já caí Pra 328.521 linhas Agora eu vou criar aqui Vou fazer esse mutate Tá faltando alguma coisa Aqui no mutate Não, não tá faltando nada Aqui já tá criando A coluna nova Ela não tá visível ali Porque Eu preciso puxar ela Pra frente E vamos puxar ela aqui Como é que você lembra Como faz? A gente dá um select Nessa coluna que eu criei Criei E eu falo aquela Helper function everything Que é pegar todo mundo Com exceção das que eu já disse Então agora ela passou A ser a primeira coluna A gente já tinha feito Essa operação na outra aula E aí Então vou começar daqui Vamos falar de novo Do Summarize Quero falar do agrupamento Mas eu quero detalhar A história dos agrupamentos Explicar em maior detalhe Então aqui Eu vou falar do Summarize A gente sabe que ele colapsa A tabela toda Em apenas uma linha Então se eu pegar aqui Flights E filtrar de novo Vou falar que eu não quero Que tenha Não quero pegar as linhas Em que o Departure Delay Esteja em branco Então IsNA Departure Delay Aí aqui eu vou filtrar Vou puxar pra cá Este filtro Depois eu vou resumir Eu vou criar Vou dizer qual foi o atraso médio MinDelay Eu falo aqui Uma função de agregação Então Que é o Min Que ela faz um resumo Função que faz um sumário Descritivo E aqui eu vou colocar O número De voos Que foi usado Pra calcular a média Isso é sempre Sempre que puder Faça isso Porque as médias Não contam muito Sobre a distribuição Dos dados Se o número de dados Que você usou Pra calcular a média For pequeno Então aqui está falando Qual que foi o atraso médio Com 328.521 voos A gente teve um atraso médio De 12.6 minutos Isso no ano todo Aí é importante Ver algumas coisas aqui Por exemplo Se eu perguntar Quantas operadoras tem A gente sabe Da outra tabela Carrier Que a gente tem Carriers É, não, perdão É Airlines É da Airlines A gente tem 14, 16 operadoras Então vamos imaginar Que eu fizesse O seguinte Que eu pegasse O flights Então eu já estou fazendo Coisas que não estavam Na outra aula Aqui a gente já entrou Na aula de hoje Imagina que eu tivesse Feito isso aqui Number Of carriers Esse cara aqui Eu não vou rodar ele Vou só ficar olhando para ele Não roda Pensa um pouquinho Isso aqui está correto Isso aqui vai me dar O número de operadoras aqui Só para interesse A gente está sacando bem O que o customerize faz E o que essa função N faz Então pensa um segundinho Dá uma pausa Então voltando Não, isso aqui está errado Isso aqui não é o que eu estou querendo Isso aqui vai me dar Vamos ver o que ele vai falar Aqui para a gente Ele me deu 336.776 Porque ele simplesmente Contou a variável carriers Ao longo das 336.000 linhas Não é isso que eu estou querendo Estou querendo O número de operadoras Distintas Então Em algumas situações Você vai precisar fazer O summarize Usando os valores distintos E você vai fazer assim Tem uma função para isso Distint Perdão N distinct E você vai ter que falar Quem é a variável Então aqui sim Ele está te dando O número de O número de Companhias aéreas Diferentes Então essas linhas aqui Que já estamos na nova aula Na aula de hoje A gente está diferenciando O que é o número de objetos E o número de objetos Distintos De uma certa coluna Então são duas Helper functions Duas funções auxiliares Diferentes Que a gente está usando E essas coisas também Elas vão ser feitas Com o count Então você pode dar aqui O count Carriers Carrier Ele vai fazer uma tabela Para a gente Só que separada agora Está vendo Ele não colapsou Então essa função Count Ela é interessante Mas a gente fala dela depois Tá Aí entrou na história Na outra aula Eu quero detalhar bastante O que estava acontecendo Acho que é Importante pegar Com a cabeça tranquila Aqui O que é o tal Do groupby Bom O groupby A ideia dele É que ele muda A unidade de análise Então quando você faz Um summarize Por exemplo O resumo Que você está pedindo Vai ser feito Dentro de cada grupo Ele não vai ser feito Na tabela inteira É o primeiro uso Do groupby Tem um segundo Que a gente vai falar hoje também Que é quando você faz Um mutate Usando o groupby Então essencialmente Você vai imaginar O groupby Como sendo um modificador Do comportamento Dos outros verbos Então o groupby Ele modifica O comportamento Desses cinco verbos Principais Aqui É isso que ele faz Então vamos ver aqui Como é que funcionaria Vamos fazer uma coisa básica Por exemplo Se eu pegar de novo A flights Aqui Filtrar Vamos já copiar ela de cima Para toda hora Ficar escrevendo esse cara Vou copiar ela aqui Então vou filtrar Os atrasos De partida As linhas Que tem atraso De partida Não preenchido Em branco Não quero saber Desses caras Aí eu vou agrupar Por companhia aérea Groupby carrier E aqui sim Eu vou calcular o resumo Então vou pegar esse cara Vou copiar para baixo Então agora Isso vai me dar O atraso médio E o número de voos Que foi usado Para calcular essa média Então olha só Que interessante Aqui começa a ficar O SQL O bicho pega mesmo Quando você começa A colocar o groupby Na história Aí que ele fica Quando você faz Join de tabelas Que é o assunto Da aula que vem E quando você faz São os dados relacionais E quando você faz Agrupamentos Essas duas operações Elas são muito fortes Do ponto de vista De análise de dados Então aqui já apareceu Uma coisa interessante É interessante você olhar O que aconteceu Porque quando eu filtrei E dei o groupby Então eu só vou rodar Até aqui Vou dar um ctrl enter aqui Ele me devolveu O data frame Mas ele avisou aqui Que tem 16 grupos Que ele identificou 16 valores distintos Para a variable carrier E formou grupos internamente Então a tabela Que ele está te mostrando aqui É a mesma tabela Se você não agrupar Então olha só Se eu rodar antes do groupby Vai aparecer a mesma tabela ali Mas ela não está falando Que está agrupada mais No outro ele está falando Que está agrupado Então está falando Que está agrupado Em 16 grupos Então ele está mudando O comportamento De quem vem depois dele O comportamento Ou seja A ordem das operações Ela não é comutativa Se você fizer o summarize Antes do groupby Então o comportamento Do que você vai ter Na saída aqui É diferente Então tem que tomar cuidado O que eu posso mudar a ordem E o que eu não posso mudar a ordem Tem que observar com cuidado isso Então olha que interessante Essas funções de agregação Min e N Elas foram aplicadas Dentro do grupo Então agora eu tenho A transportadora aqui 9E Eu vou só adiantar Uma coisa aqui Para a gente A gente não vai usar Nessa aula Nessa aula Left Join Isso eu vou falar Na aula que vem Airlines Deixa eu ver se eu consigo Só Queria só ver os nomes Não se preocupa Com essa linha Que eu coloquei aqui agora Isso eu vou ensinar Para você na aula que vem Mas só para ter os nomes Das companhias aqui Porque é que os nomes Estão nessa outra tabela Na tabela Airlines Não estão na Flights É um dado relacional Mas só para a gente Ter esse negócio aqui Para a gente poder falar Então por exemplo A Endeavor Ela teve um atraso De 16.7 minutos Em média Então esse min aqui Foi calculado dentro do grupo Que é definido Pela variável Carrier 9E Que é a empresa Endeavor Air Inc E claro Você pode Depois ordenar Essas coisas aqui Pode colocar Em ordem E tudo mais Vamos ver O que mais Que eu tenho aqui Por exemplo Se eu quisesse fazer Uma tabela simples Em que eu Coloco Os mais atrasados Primeiro Colocaria aqui Colocaria o MinDelay Aqui Assim Então agora Ele está me dando As empresas de aviação Ordenadas Da mais atrasada Em média Para menos atrasada Tá bom? Isso que a gente está fazendo aqui Bom Agora a gente pode juntar Essa ideia Com a parte gráfica A gente pode Não só obter Uma tabela Que resume as coisas Da maneira Que a gente está querendo Mas a gente pode Visualizar o que está acontecendo Então vou fazer assim agora Agora vamos pegar a flights Pegar essa tabela flights E vamos Filtrar aqui Então filtrar Agora a gente vai tirar Vamos tirar os caras Que não tem a distância Do voo preenchida Distance Lembra que você está indo Para destinos diferentes E mesmo indo Para o mesmo destino Eu acho que a distância Pode variar aqui Porque a rota do avião Pode mudar um pouquinho Por condições climáticas Coisa do tipo Então olha aqui Vou filtrar esse cara Filtrei a tabela flights Agora eu vou agrupar Por destino Então mudei meu grupo Não estou mais interessado Minha unidade de análise Não é mais as companhias aéreas Estou agrupando Por destino aqui E vou resumir Então vou fazer aqui Vou falar quantos voos Foram para aquele destino Vou falar qual foi A distância média Até o destino Uma coluninha aqui Então cada Essas contas Estão sendo feitas Dentro de cada destino Porque eu agrupei E o atraso médio Aqui O min delay Vai ser O atraso médio De chegada Min delay Vai ser min Vai ser o min Do atraso De chegada Então esse aqui É a nossa Esse cara aqui Que eu estou interessado Em rodar agora Alguma coisinha errada Aqui Falta fechar Um parênteses Tá Então eu tenho aqui Não estou ordenando Não estou fazendo nada Estou pegando Os aeroportos De destino E estou falando Qual que é Qual é a distância média Dos voos Que foram para lá Qual é o atraso médio Dos voos Que foram Para lá Eu posso tentar entender Se tem uma relação Entre as duas coisas Para entender Eu vou colocar Mais um pipe aqui Deixa eu puxar Um pouquinho para cá Para ficar mais fácil De nós enxergarmos Então vamos Vamos graficar isso Vamos ver o que está acontecendo aqui Então lembra Que tem que falar O mapping Igual a ES Mas o mapping É o primeiro argumento Aqui Então você pode falar ES direto Você não precisa falar Esse mapping Então vamos começar A abreviar um pouquinho Para ficar mais fácil Da gente trabalhar Então a coordenada O que é a estética Lembra? Esse ES é de Esthetics Estética é uma propriedade Visualizável do seu dado O dado que você acabou De construir ali em cima Então a coordenada X do dado Ela vai ser A coluna Mean Distance E a coordenada Y Vai ser o atraso médio Mean Delay O que mais? Bom, agora a gente vai fazer Uma geometria de ponto Então a gente vai colocar As camadas aqui Lembra que aqui é um maisinho E ele tem que estar nessa linha Não pode estar na linha de baixo Então o ggplot Ele não usa a anotação do pipe Ele é bem anterior O ggplot tem mais de 10 anos Na biblioteca O pipe e o deploy São bibliotecas Mais recentes Então ele foi Até foi pensado Em escrever um ggplot Versão 3 Que usaria o pipe Mas isso teria que modificar Todas as bibliotecas E o ecossistema Que está em volta Do ggplot Então não vale a pena Tudo bem A gente soma as camadas Aqui Isso não cria Nenhuma inconsistência sintática A sintática fica até parecida É só lembrar direitinho O que significa Porque essencialmente O que eles tem que fazer É pegar cada função Do ggplot E garantir que o primeiro argumento Para que seja compatível Com o pipe Que o primeiro argumento Fosse um objeto Do tipo plot Então isso teria que Modificar a biblioteca inteira Então vou colocar Uma geometria de ponto Aqui Tem entrevistas do Hadley Falando dessas coisas Aqui eu vou colocar Uma estética Que é específica Da camada Lembra que No ggplot Eu herdo as estéticas Que já foram definidas Então aqui eu vou Colocar uma Uma estética Que eu vou falar Que o tamanho do ponto É a contagem Então lugares Que tem mais voos Vão ficar com um ponto Mais gordinho E eu vou colocar Uma transparência Aqui de Sei lá 0 a 25 Ou pode colocar Qualquer coisa Aqui uma fração É um número entre 0 e 1 Quanto menor Mais transparente E aqui eu vou colocar E aqui eu vou colocar Uma geometria De novo De Uma curva interpolante E vou tirar Aquela banda de confiança Que ele coloca Tá Então estou Estou em uma única linha Aqui Isso aqui é um warning Não é um erro Ele só está avisando Qual que é o método Que ele Que ele usou A gente já tinha feito Esse gráfico Na outra aula Vamos dar uma fechada Nele aqui Então Mais uma camada Aqui De 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 eixos De labels Então labs O x vai ser Min Acho que a gente tinha feito Mas eu não sei se era Com essas variáveis Mas o que eu quero explicar Depois agora É porque que o Grupo by múltiplo Ele é um cara Que tem algumas sutilezas Tá Se eu não entender isso Já era Então aqui é o atraso Delay E aqui o título Título Então Destinations Sei lá Assim está bom E aí também não gosto Desse tema Defoldo Do 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 Ggplot Eu gosto do 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 black and white Aqui Acho que ele fica mais Mais suave Aqui Deixa eu ver se está gravando Tá Está gravando Então aqui Os voos A gente falou um pouquinho Desse gráfico Na outra aula É Está mostrando Qual que é a relação Entre a distância média E o atraso médio E essa curva aqui Ela está meio que Interpolando esses caras Você pode fazer Outras filtragens Aqui Por exemplo Só os voos Que tem A partir de uma certa Contagem Vamos ver só os voos Que tem Contagem maior Do que 10 mil Vou modificar aqui Então Eu vou Antes do Ggplot Aqui Eu vou colocar Um outro filter Só vou Querer olhar Os voos Cuja contagem É maior Do que 10 mil Maior ou igual a 10 mil E vou refazer Esse gráfico Aí você vê que Muda bem a conversa Você fica com uma Então talvez Os que tem Distância menor Eles tem um comportamento Mais uniforme É meu chute Estou dando um chute Aqui Eu acho que Quem tem Vamos ver Primeiro Quais são Os tamanhos Aqui Tá Eu acho que Se a gente pegar Contagens menores A coisa vai ficar Tem uns outliers Ali Mas vai ficar Mais 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 linear A relação Então vou pegar aqui Menor ou igual A mil Só para dar uma olhada Você pode mexer Aí Vai mexendo Porque o único jeito De você aprender É fazer isso É ainda assim Tem uma não linearidade Aqui nesse início O curioso é que Se você pega Dos voos Que são É Ah mas é a distância Perdão É a distância Se eu pegar os voos Que a distância É menor do que mil É Mean distance Desculpe Mean distance Se eu pegar Esses voos aqui Você observa Que a relação É praticamente linear Entre distância E atraso médio Tem uma relação Meio constante Inclusive Essa reta A inclinação Dela Parece zero Não é uma reta Passeio Eu passei Impedi para interpolar Uma curva Mas tem uma Uma cara De uma relação Linear Tem uns outliers Aqui Tipo esse cara Esse cara Mas a relação Fica mais Mais simples De entender Então vou tirar Esse bicho daqui Você pode brincar Com essas filtragens Aí O único jeito É você usar Essas ferramentas De uma maneira lúdica É só assim que você Vai aprender Bom Aí tem a questão Do group by Aqui Acho que ficou Muito rápido No que eu falei Na aula passada O group by Múltiplo Esse é importantíssimo Para a gente Porque Ele muda a unidade De análise Mas muda a unidade De análise Baseada em mais De uma coluna E o jeito Que o summarize Funciona com ele Não é muito óbvio Então vou explicar Isso em detalhe Agora Pega bem isso aqui Tá bom Vamos fazer de novo Vamos filtrar aqui Tirar uma variável Fora Pode ser O DepthDelay Mesmo Deixa eu puxar Um pouquinho mais Para cima aqui Para ficar mais fácil De a gente enxergar Agora eu vou falar Do group by Múltiplo Agora eu vou agrupar Vamos agrupar Group by Por mais de uma variável Então o nosso Agrupamento agora Vai ser por ano Mês e dia Então Ano Mês E dia Tá E vamos primeiro Ver o que aconteceu Aqui Olha só Se você está agrupando Por mais de uma coluna Ele vai pegar Todos os valores Do produto cartesiano Dessas três colunas Então ele pega Todos os valores de ano Cruza com todos os valores De mês Aí vai ter pares Ele pega todos esses pares E cruza com os valores De dia Então quando eu fiz Esse agrupamento Ano Mês e dia De fato O que eu estou fazendo Só checar aqui De fato O que eu estou fazendo É agrupar Por cada um Dos 365 dias do ano Do ano de 2013 Lá Tá certo Então se você pegar aqui Vamos puxar pra cá O gráfico não é mais importante Agora pra gente Vamos pegar essa tabela Vamos filtrar E vamos ver o agrupamento Aqui que está a informação importante Ele criou 365 grupos Baseados nos valores As variáveis Ano Mês e dia Tá certo Então a unidade De análise Agora virou Um dos dias do ano Primeiro dia O segundo Terceiro Até o dia 365 do ano Tá certo É isso que aconteceu Quando nós fizemos Esse grupo bio Achei que isso ficou Explicado de maneira Muito rápida Era por isso que eu estou Retomando E agora O comportamento Do summarize Que é importante Então se eu falo agora Se eu pego Summarize Esse summarize Pode ser escrito Com um Z também Porque eles fizeram A ortografia Dos Estados Unidos E da Inglaterra Do mesmo jeito Que você vai ver No GD Plot Que tem umas horas Que tem color Ou tem color Eles permitem escrever Dos dois jeitos As coisas Pra respeitar As duas As duas ortografias A britânica E a americana Então Mean Delay É o O Depth Delay médio Mean Depth Delay E o Number of Flights Number Of Flights Vai ser aquela função Nzinho Que me conta os voos Né Então Esse aqui Tá falando Pra cada Pra cada cara Aqui ó Qual foi o atraso médio Que aconteceu Mas eu tô fazendo A conta dentro Do dia Do ano Dias específicos Né Então eu poderia Por exemplo Perguntar Quem são Os dias Mais atrasados Aqui Então Desc Mean Delay Então o dia Summarize É que ela vai Vai remover o grupo Então um resumo Então um resumo Se agrega o dado Ele tira o grupo Da direita Tá Então cada Summarizer Vai tirando o grupo Mais da direita Então eu vou fazer Aquele que tava Que eu falei Muito rapidamente Na outra aula Então flights Por exemplo Se eu pego flights E eu agrupo E eu agrupo ela Por dia Então chama Voos diários Né Group by Aqui Year Month Day Tá Esse é o nosso Daily Se eu quiser Uma conta Por dia Então per day É O que que vai ser Eu tô colocando Esse parênteses em volta Pra ele já imprimir O resultado Né Então eu tô pegando O daily aqui E vou dar um Summarize Vou falar Que eu quero Só falar É Contar Quantos voos Aconteceram no dia Tá Então olha só Cada dia do ano Eu tenho aqui O número de voos Eu poderia fazer De novo Uma ordenação Desse cara Eu posso pegar Esse per day Aqui E posso dar Um arrange Nele aqui Desk count Tá É Pera um pouquinho Aqui Per day Na per date Isso Poderia ordenar Aqui Mas o ponto Não é esse Eu não quero Chamar atenção Pra ordenação O ponto É o que aconteceu Com os grupos Aqui Então olha só Esse objeto Daily Ele tá formado Com 365 grupos Porque eu agrupei Sucessivamente Pelas variáveis Ano Mês E dia São 365 grupos Tá certo Já esse objeto Per day Uma vez que eu fiz O summarize nele Ele removeu O grupo mais à direita Que é o day Certo Então aconteceu Isso aqui Ele só deixou Ano e mês E ele removeu O day Eu passei a ter Apenas Doze grupos Porque ano Só tem um Então eu vou ter Doze grupos Que é o valor do mês Nesse caso Eu tenho uma tabela Só de um ano A gente poderia pegar A tabela de vários anos De voos Lá no site Da empresa de aviação Americana Então esse é o per day Se eu fizer Se eu fizer um Per month Aqui Posso pegar então O per day Per day Que já está agrupado Diferente E eu faço o mesmo resumo Vou fazer o mesmo de antes Aqui A contagem agora Agora vai me dar os voos Por mês Esse aqui é o número De 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 voos que aconteceram Dentro do mês Ali Summarize Count Igual Mas aqui Na verdade Eu não posso contar Eu tenho que Tenho que somar Desculpa Tenho que somar Porque cada variável Do per day Aqui O que o per day Tem na coluna Count Ele tem o número De voos Do dia Então eu vou ter Que somar aqui Desculpe Então eu tenho que Falar aqui o count O novo count Bom Vai ser A soma Do count Anterior Pronto Aqui eu estou com O número de voos Do mês Desculpe Mas o importante Não é isso O importante é isso Que está acontecendo Aqui em cima Se você olhar O daily Ele tem Está formado O grupamento Está feito com Três variáveis Eu tenho 365 grupos Se eu olhar O per day Que é um sumário Daquele primeiro Eu passei a ter Apenas duas variáveis Definindo os grupos E doze grupos Já nesse per month O que aconteceu? Eu passei a ter Apenas um grupo Que no caso É inútil Que é o grupo ano Porque só tem Um valor do ano Possível Aqui Tá certo? E finalmente Se eu quisesse Fazer o número De voos Do ano Só para seguir A mesma lógica Aqui Eu faria O per year Eu pegaria O per month Por mês Por mês E resumiria De novo Isso vai me dar Uma única linha E esse Teeble Esse data frame Que está aqui Ele não tem Mais grupo nenhum Ele removeu O terceiro grupo Então O que eu estou Querendo Chamar a atenção Da gente aqui É primeiro O grupo by Ele fica muito Mais poderoso Quando você agrupa Por múltiplas colunas Primeira informação Que a gente tem Que ter com a gente E praticar isso A segunda Quando você faz isso Cada vez que você Usa uma função De resumo Tipo summarize Você está Removendo O grupo Mais à direita Então essas linhas Aqui estão mostrando Para você Isso acontecer Tá? Isso é Essa é fundamental Para a gente entender Para a gente entender O que está acontecendo E finalmente Em algumas situações Você quer que o agrupamento Desapareça Então por exemplo Por dia aqui Ele está me dando O número de voos Por dia Né? Imagina que eu quisesse Tirar esse agrupamento Para poder somar As coisas na raça Né? O que eu poderia fazer? Então eu posso pegar E dar um desagrupar Dar uma ungroup Isso vai tirar os grupos Ó Antes tinha 12 grupos Definidos por duas variáveis O ano não está tendo papel nenhum Porque só tem o valor 2013 Né? Então são os 12 meses Que apareceram aqui É quando eu dou ungroup Olha o que acontece Então ungroup Já não tem mais grupo nenhum É a mesma tabela A tabela não muda O dado que se obteve Não muda O que muda É a maneira como essa tabela Está sendo agrupada Pelo deploy Então se eu der um ungroup aqui Agora ele vai fazer a soma De todo mundo Né? Não vai fazer mais nada Dentro dos grupos Então se eu der aqui Então se eu der um summarize E perguntar A contagem aqui É a soma Da contagem Vai dar o total de voos do ano Simplesmente Então essa função ungroup Ela é muito útil Ela é muito útil para a gente Porque ela remove Os agrupamentos que foram formados Em diversas situações Você vai querer fazer isso Tá? Vou fazer mais uma aqui Só para a gente Se divertir Então flights Vou agrupar para o destino E aí eu vou perguntar Quantas operadoras são Summarize Number Of carriers Então são Quantas operadoras operam Para aquele destino Né? Só que eu vou querer O número de distintas Lembra? Eu não quero contar Simplesmente Porque senão Eu vou pegar as repetições Então pega Quantas operadoras Quantas companhias aéreas Distintas voam Para aquele distrito Para aquele destino Então aqui eu tenho A tabela flights Aqui eu tenho A tabela flights Agrupada por destino Passei a ter 105 grupos aqui Porque o destino Tem 105 valores diferentes Lembra que a origem São 3 aeroportos Só de lá De Nova York O Kennedy O Laguardia E o lá de Norque De Nova Jersey E Agora eu tenho 105 destinos possíveis Dentro desses 5 destinos Eu estou falando Quantas operadoras Operam Para aquele destino Né? E aí para saber O nome das operadoras Eu vou fazer Um Um join Que eu vou ensinar Para vocês na aula que vem Não se preocupem Eu vou Explicar como funcionam Os joins Só para vocês terem Um feeling De como as tabelas Podem ser unidas Aqui, né? Aí aqui no By Infelizmente as colunas Que juntam as duas tabelas Têm nomes diferentes Né? Então numa está chamando Destino Na outra está falando FAA Que é a empresa de aviação americana Acho que é o Federal Aviation Aviation Agency E aí eu vou Colocar esses caras Em ordem Vou colocar Em ordem Descendente Do número de Número de De empresas aéreas Que companhias aéreas Que vão para esses destinos Aí E aí eu vou selecionar Para simplificar a tabela Só quero saber O nome do Do O nome do destino Aqui E o número De transportadoras Então antes de rodar Isso aqui Vamos rodar os pedaços Né? Flights Acho que ficou Com parênteses a mais Aqui Então olha só Flights é a tabela toda Vou puxar um pouco Mais para cá Que a gente tem Bastante espaço Nesse exemplo Então o flights É a tabela toda O flights Com o group by Desc Ele vai agrupar Pelos destinos Então vai aparecer Uma informação a mais Aqui em cima Falando que eu tenho 105 destinos Aí eu vou resumir Eu quero saber Quantas Companhias aéreas Vão para cada destino Então olha só Para cada destino Que está designado Por uma letra Que é um código de aviação Lembra né? Guarulhos é GRU Né? E aqui eu tenho O número de empresas Que vão para lá Tá? Aí eu vou fazer Uma união Com a tabela Airports Então a tabela Airports Ela tem essa estrutura aqui Airports ela é assim Ela tem o código FA E ela tem o nome Tá? Então ela tem todos Os aeroportos dos Estados Unidos Tem quase 1500 aeroportos Incluindo aeroportos Pequenos Provavelmente Com certeza né? Aí esse inner join Vai fazer o que? Ele vai colocar Então os nomes Aqui dos Peraí que eu fiz besteira Na verdade Aqui não é vírgula Aqui é um igual É um vetor nomeado Lembra dos vetores Nomeados do R? Você pode definir Um vetor assim ó A igual A B C Igual a D Esses vetores nomeados Que a gente aprendeu lá atrás Eles servem Para essa interface Desses caras Então na verdade Os valores aqui Das entradas do vetor São B e D Mas as coordenadas Tem nomes Tem o nome A e C Então aqui nessa biblioteca Do deploy R Eles usaram Esses vetores nomeados Para fazer a conexão Entre as tabelas Tá? A gente vai ter que usar Esses vetores Então por isso que eu ensinei Para vocês lá atrás Esses vetores nomeados Eu sabia que a gente Ia precisar Para descrever a interface Do deploy R direitinho Então voltando aqui Vamos ver o que dá Esse cara aqui Então olha que bacana Eu tenho Os destinos E aqui eu posso dar Um view também Eu posso olhar Para isso Como se fosse Uma planilha mesmo Posso olhar o resultado Com o visualizador Aqui Então vamos olhar No visualizador Acho que é até mais legal Então O destino Que tem mais Empresas operando É Hatsfield Jackson Em Atlanta O aeroporto lá de Atlanta E assim por diante Então o quarto É o aeroporto de Chicago O cinco É lá na Flórida O aeroporto internacional De Tampa E assim por diante Então aqui você tem Cada Você está ordenado Pelo número De Number of carriers É o número de companhias aéreas Que voam para esse destino E você está ordenando aqui Então essas transformações Analisar dados No fundo Essa é a parte Que você vai ficar mais tempo Na análise de dados Para preparar Preparar os dados Transformar E depois você Faz análises descritivas Para entender Sugerir um modelo Depois você modela Então essa é a etapa Aqui é uma etapa Super importante Para a gente Aí eu queria falar De um cara aqui Que é o Mutate agrupado Esse é super importante Para a gente Eu queria que você Tentasse adivinhar Usando já a intuição Que você está criando aqui O que acontece Se eu fizer o seguinte Lembra que a gente Vou copiá-la de cima Lembra que eu padronizei Uma coluna E não fiz aquilo de graça Eu fiz aquilo de graça Para deixar uma deixa Lá no começo da aula A primeira coisa que eu fiz na aula Que eu já tinha falado Na aula anterior Eu Tinha feito isso Como uma deixa Para o seguinte A única coisa Que eu vou mudar aqui É que eu vou tirar Esse everything Vou pegar só A companhia L aqui Então Mudar só um pouquinho aqui Vou falar De uma outra variável Então vou trocar Para atraso de chegada Vou puxar para cá Que a gente vai precisar De mais espaço Para enxergar essa Aí aqui Vamos falar Do atraso padronizado Então Agora não está mais Sendo medido em minutos Ele está sendo medido Em relação à média De todos os atrasos Então aqui Eu vou colocar o Arrival Delay Mudando só A variável Que eu usei Naquele primeiro exemplo Da aula Vou subtrair A média da coluna Que é a coluna Arrival Delay E vou dividir Pelo desvio Da coluna Que é o Arrival Delay E aí eu vou selecionar A companhia Só duas colunas Desse resultado Eu vou pegar A companhia aérea E esse atraso padronizado Então o atraso A gente sabe que é o atraso De chegada Nesse caso Tá Então esse aqui Acho que é bem fácil De entender O que ele está fazendo Ele está criando Uma nova coluna Depois eu só selecionei As colunas Companhia aérea Carrier E essa coluna Que eu criei Tá certo Eu só fiz isso Deixa eu só checar Quanto tempo Tá Tá indo bem Tá Então eu fiz isso aqui Certo Mas a pergunta Que eu queria fazer Para você É que você Parasse o vídeo E pensasse O que vai acontecer Qual a mudança De comportamento Quando eu fizer Isso aqui Se eu pegar Logo depois do filter Para o vídeo E pensa até você Falar Saquei Saquei o que vai acontecer Essas oportunidades Que a gente está Perdendo lá Da aula ao vivo De controlar Esse tipo De momento Então o que vai mudar Não roda ainda O que vai mudar Quando eu fizer isso aqui Para o vídeo E pensa um pouquinho Então voltando O que acontece É que Lembra que o group by Ele é um modificador Da unidade de análise E o efeito Que ele tem Numa sequência De pipes Aqui É que ele vai Modificar o comportamento Dos verbos Que vem depois dele Então se você olhar Até aqui Você vai ver Que aqui Você simplesmente Tem os dados Estão lá os dados Mas ao agrupar Eu passei a ter os dados Agrupados em 16 grupos Que são as 16 Companhias aéreas Que estão na nossa Base de dados Quando esse mutate Aqui for fazer as contas Olha que conta Ele está fazendo Ele está pegando Criando uma coluna nova Chamada Atraso padronizado Standardized delay Ele está pegando O atraso de chegada E ele está subtraindo A média da coluna Mas esse min Que está aqui Ele é uma função De agregação Se você criou grupos Essas médias Não vão ser criadas Não vão ser calculadas Para toda a tabela Ela vai ser calculada Dentro de cada grupo Vou repetir Sempre que eu tenho Uma função de agregação No mutate Means Viu padrão Mediana Assim por diante E essa função E o dado Havia sido agrupado Essas agregações São feitas Dentro dos grupos Então o que isso aqui Está falando em relação Anterior Tem uma diferença Importantíssima Ele está falando assim O atraso padrão Que vai aparecer Ele não vai ser calculado Em relação A média De todos os atrasos Mas sim Em relação A média dos atrasos Daquela Companhia aérea Específica Então para cada Companhia aérea Ele determina Um atraso médio E ele compara O atraso que aconteceu Com o atraso médio Da companhia E a mesma coisa Para o desvio padrão Então esse é o tal Do mutate agrupado Super poderoso Porque é para as coisas Então olha só Compara Vamos pegar aqui Pegar esse aqui Sem agrupar E esse aqui Agrupado Quais são as diferenças Aqui Se você pegar Interpreta Esse primeiro Atraso aqui Dessa empresa UA Da United Airlines O que ele significa Significa que 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 a gente tem aqui Os atrasos Medidos em relação A todos os atrasos Da tabela Não apenas Em relação Esse atraso Que está falando aqui Em relação A todos Da tabela Agora aqui embaixo Como está Agrupado Os atrasos Estão medidos Em relação A os atrasos Da United Airlines E não em relação Não está levando em conta Todas as colunas Essencialmente isso Que o Que o mutate Agrupado Está fazendo Então essa é a Diferença Dessa história Então você tinha Explicando de novo Você tinha aqui Um voo Que era da United Airlines Ele tinha um atraso Que era 0.09 Acima da média Dos atrasos De todos os voos Esse é o primeiro voo O segundo voo Também era da United Airlines E o atraso E o atraso dele Era um atraso De 0.294 Para cima Da média De todos os voos Tá certo Das média E fazendo a padronização Da coluna Quando você falou Aqui embaixo Mudou Esse cara aqui Passou a ser medido Em relação A média Dos voos Da United Airlines E não de todos Os 336 mil voos Só dos Da United Airlines Esse aqui também Esse segundo voo O atraso Padronizado dele Tá sendo calculado Em relação A média E o desvio Padrão Dos voos Da United Airlines Então esse Mitente agrupado É o bicho É super importante Para cada um Eu vou pedir Para você tentar Fazer o seguinte Quais os dois Faz sozinho Quais os dois Maiores Atrasos De cada Companhia aérea Faz sozinho Para o vídeo Faz sozinho Vamos fazer aqui Então eu vou Vou pegar Flights É No caso Eu vou pegar Atrasos De partida Partida De cada Companhia Isso Então eu vou Filtrar Os caras Que não Tenham Atraso De partida Preenchido Vou agrupar Por Empresa Aérea Minha unidade De análise Então são as Empresas aéreas Group by carrier E aí Eu vou Filtrar Mas que função Que eu vou usar Aqui Bom Tem aquelas Funções Que eu pedi Para vocês Investigarem Na outra aula Entre elas Tem aquela MinRank Que dá O rank Dos valores Então eu vou Dar esse Cara aqui Para fazer isso Eu vou Filtrar Apenas os caras Cujo rank Na posição Então Está fazendo Um rank Do menor Para o maior Do Dep delay Mas eu quero Na ordem Decrescente Então dep delay Quando esses caras Aqui forem Se for O primeiro Ou o segundo Cara do ranking Eu quero Que você Deixe ele aí E depois A gente vai Simplificar As colunas Vamos pegar Só algumas Delas Vamos selecionar Aqui Vou selecionar Empresa aérea E o atraso De partida E aí Vou ordenar Aqui Para pegar Fazer assim Em ordem Alfabética Pela Empresa aérea Em ordem Descendente Dos atrasos Aqui Acho que vai ficar Legal Opa Falta um N Ali Vamos ver Esse Arrange Eu não tinha Colocado Vamos colocar Ele aqui Pera aí Não Tem alguma coisa Faltando um parêntese Beleza Está aqui Esses são Os Os Dois maiores Atrasos De cada Companhia aérea Então Essa empresa 9E Podíamos dar Um join Aqui Para ver Quais são As empresas Left join Essa aula Que vem A gente vai Falar disso Em detalhe É bem complexo Tem bastante Coisa para aprender Saber o que é Chave primária Chave estrangeira Se o relacionamento É 1 para N Ou é N para N Vou ensinar isso Para vocês Na aula que vem Para vocês terem Uma base boa De dados relacionais Então aqui Vamos só fazer Um join Na raça Só para a gente Ter os nomes Tá Então os dois Maiores Atrasos De partida Da Endeavor Foram de 747 minutos 480 minutos Já a American Lines Aqui teve um Um atrasão Deixa eu jogar Isso aqui Para a planilha Para a gente ver Direitinho Então aqui Estão as empresas Temos os dois Maiores atrasos Delas Então as companhias Estão ordenadas Em ordem alfabética E o atraso De partida Está ordenado Do maior Para o menor Então por exemplo Se você pegar Aqui uma Essa Hawaiian Airlines O maior atraso Delas foi De 1301 minutos E o segundo Maior atraso Foi de 206 minutos Então essas funções De rank Elas são super úteis Para fazer Esse tipo De operação Não se preocupa Com os joins Tudo que eu escrevi Alguma coisa Join Seja left Join Inner Join Eu explico Em detalhe Na aula que vem Como a gente faz Esses caras Agora vamos fazer Uma outra coisa Aqui Vamos tentar fazer Sozinho Também Então Um desafio Aqui Então vamos criar Categorias Low E high Aí você pode usar Aquela função Cut Para Para o atraso Médio Para mim Para o atraso Médio De partida E agrupando Por Empresa aérea Carrier Então faça Esse aqui Agora Sozinho Dá uma pausa No vídeo Faz esse Sozinho Aí só vou dar Uma Acho que vou até Usar aquela biblioteca Schemar Que eu acho Ela um barato Vamos dar Um scheme Aqui No No Flights Só vou precisar Puxar Para cá Então Vamos lá Vamos dar um scheme No flights Então estou interessado Na variável Atraso de partida No depth delay Então se você Dá uma olhada aqui Você vai ver Que o valor médio Dela Desse atraso É de 12.6 O mediano Aqui Que é o percentil De 50 Ele é Menos 2 Então vamos fazer assim Vamos pegar A média Vamos falar Que todo mundo Que está para baixo Da média Seria low Para cima Dessa média Seria high Vamos criar Dessa maneira Então eu faria Assim Vou puxar Um pouquinho Para cima Para a gente Fazer o exemplo Direitinho E vou puxar Um pouco Para cá Também Então vamos lá Então vou começar Assim Pego flights Flights Aí eu vou Filtrar Vou tirar os caras Que tem esse Atraso De partida Nulos Não quero esses caras Tá Eu vou de novo Agrupar por Companhia L E aí eu vou Criar um sumário Então Summarize Então aqui Vou deixar o número De 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 voos E aqui embaixo Eu vou colocar O nível de delay Por empresa Então Tá Então vou criar assim Fazer cut Min Depth delay Aquela função cut Que você até usou na prova O breaks Aqui eu vou falar Que são Então você coloca Um valor bem pequeno Coloca um valor Bem negativo Para ser A ponta esquerda Aqui do intervalo Do primeiro intervalo Sei lá Menos mil Aqui eu coloco a média Que a gente tinha visto Lá com a função Schimar 12.64 E aqui eu vou colocar Um valor bem alto Para ser o extremo Do outro intervalo Então se ficar Entre menos mil E 12.64 Vai ser low Se ficar de 12.64 E mil Vai ser high Você precisa dizer Quem é o cara de cima Aqui Aí você fala os labels Igual você tinha feito Na lista E você fez na prova Também você usou Essa função na prova Aqui seria o high E acho que Estão em casa Não Estão em casa Não Precisa mais um Parênteses aqui Está aqui Então Ah Vocês desculpem Mas de novo Vou dar um Join aqui A aula que vem Ensino para vocês Quero ver os nomes Das empresas É muito chato Não ver o nome Vamos puxar para cá Eu explico Com os exemplos Eu fiz uns exemplinhos De tabelinhas Que a gente faz na mão Que você vai entender Esses joins De um jeito Que você nunca mais Vai esquecer Na sua vida Não vou fazer Com as tabelas Enormes Dessa noite Vou fazer Com as tabelinhas Minúsculas Aí você vai ver Diferença Entre left join Right join Inner join Outer join Você vai entender Todos esses caras Fora que tem uns joins Que não servem Para unir tabela Mas servem Para fazer análise Exploratória Tipo ver Onde está faltando Dado A gente vai falar Desses caras também São super úteis E rapidíssimos Todos vieram do SQL Todos eles vieram Do SQL Então olha só A gente pegou Para a companhia aérea A gente tem o nível De atraso dele A gente definiu Como sendo Um cara que tem Atraso médio baixo Um cara que está Abaixo de 12.64 minutos E alto Um cara que está Para cima de 12.64 Então essa aqui É mais uma função De agregação Ela está sendo usada Em conjunto com a média A média está sendo usada Como primeira função De agregação Então essas médias Estão sendo calculadas Dentro do grupo Da companhia aérea Para cada companhia aérea Porque o dado está agrupado Então lembra Depois do grupo by O comportamento De fusões de agregação É modificado O n aqui Está sendo modificado Esse n não é Da tabela inteira É o n dos voos Dentro de cada empresa aérea Porque está agrupado Por essa variável Depois você está fazendo O min está sendo calculado Assim também E o cut está sendo calculado A partir dos valores Desse min aqui Então essencialmente O que esse min Devolveu foi um vetor Aqui O cut cortou ele De maneira apropriada Eu fiz um join aqui Só para não ficar Só com esses Códigos de operadores Mas para aparecer os nomes Ali direitinho E se você fizesse Uma brincadeira Também aqui De fazer o arrange Olha só Se você fizesse Um arrange Do rótulo Vamos ver o que acontece Então delay level Não Olha que legal Então ficam todas as low Primeiro E todas as high Embaixo Se você quiser trocar Ele está fazendo Pela ordem lexicográfica A ordem de dicionário Então ficam os high Em cima E ficam os low Embaixo Então as atrasadinhas São Endeavor JetBlue ExpressJet Frontier Virgin E as que são baixo American Airlines Alaska Delta Hawaii United Airlines Não é à toa que as embaixo São as maiores Companhias aéreas americanas Parece que eles têm Um serviço Um pouco melhor Tá bom Então essa é Uma outra maneira de fazer Daí eu queria fazer Mais um aqui Deixa eu ver O que a gente tem aqui A gente tinha feito Qual gráfico lá atrás Deixa eu dar uma olhadinha Qual foi Deixa eu só Checar Só um momento Tá Vamos fazer uma Uma análise Vamos fazer uma análise Simples aqui Vamos construir Então Um gráfico Aqui que a gente vai estudar A relação entre A distância média do voo E a velocidade média do voo Vamos usar tudo Que a gente tem aqui Então Então flights Vou pegar o flights Vou filtrar Por duas variáveis agora Quero que a distância Não seja nula A distância Não é nula E eu quero também Que o tempo de voo O airtime Não seja nulo Tá A gente não trabalhou Com essa ainda Isso Então tô aqui Fiquei com 327 mil Voos 19 variáveis Tá Aqui eu vou fazer o join Não se assusta Já vai explicar pra vocês Na outra aula Na próxima aula Que é o join É bom que você vai ficar Com vontade de saber Podia ler também O capítulo lá do livro Já pra vir pra próxima aula Já com esse join Aí você já pega Informação Eu vou fazer diferente Do que tá no livro lá Fazer de um jeito Um pouco mais Mais didático Mas que você já lê lá Nunca é demais Tá Então eu vou só unir aqui Com os aeroportos Tá Pra aparecer o O nome do aeroporto Não tá aparecendo aqui Porque tem muitas colunas Mas se você desse um Um view aqui Um view Você vai Vai aparecer uma planilhinha E tá lá Então agora a gente tem Tem nome de aeroportos Time zone O name tá aqui Tá tudo certinho Tá bom Então eu só tô unindo As duas tabelas Porque a informação De detalhes do aeroporto Ela não está nessa tabela Flights Ela tá na outra tabela Na tabela Airports Então eu tô vendo Eu tô vendo o nome Do destino aqui Tá Eu vou agrupar agora Pelo nome do Grip by Name Tá Então eu fiquei com esses caras aqui Então eu tô agrupado Pelos nomes dos Dos aeroportos aqui Aeroportos de destino Porque a variável Que eu fiz A ligação das tabelas Foi destino Na tabela Flights E o código FAA Na tabela Airports Então aqui é o nome É o código Do aeroporto de destino E aqui é o código Do aeroporto Na tabela Na tabela Da companhia aérea Na companhia Governamental de aviação Tá Então eu faço Esse cara aqui E agora eu vou resumir Summarize Mean distance Distância média É a média Da distância aqui E vou falar Qual que é a velocidade média Então a velocidade média Do voo Ela vai ser calculada assim É a distância média Não, perdão É a média da distância Dividido por Airtime Quanto tempo O voo ficou no ar Isso aqui vai me dar A velocidade média E agora a gente pode plotar Então O que você tem que aprender É esse estilo cognitivo De ir transformando os dados Em Sucessivamente Não precisa escrever o mapping Aqui, tá A primeira A primeira variável Aqui já é o mapping Na verdade no ggplot A primeira é o dado Então é o data frame Depois é o mapeamento Das estéticas Mas como Você está usando o pipe O dado já está virando A primeira entrada Aqui da função Então a segunda já passa A ser o mapping Você não precisa escrever Mapping aqui Você simplesmente Escreve a estética direto Lembra que a estética De uma camada de cima É dada para as camadas De baixo Então mean distance Mean distance Aqui vai ser o x E o y Vai ser a velocidade média Não Velocidade média Aqui escrevi tudo errado Deixa eu ver aqui Deixa eu puxar para baixo Que está tudo Meio zicado Isso aqui Tá Aqui Ok Na verdade o y É o mean speed Fecha essa camada Aí lembra Não é pipe É mais Isso funciona igual Então aqui você está somando As camadas Ao invés de passar o argumento Para a próxima É uma ideia legal também O importante é que seja Por camadas Isso que dá a força Dessa Dessa biblioteca GGplot Que é a mais usada No planeta Inclusive Queria mostrar para vocês Tinha esquecido disso Economist Graphics Ah não Peraí Economist Aqui Olha só que coisa Inacreditável Isso aqui Depois vocês pegam Essa matéria Dá uma pausa no vídeo E entra aqui É o seguinte A revista A melhor revista do mundo Ela não é uma revista De economia Ela fala de todos os assuntos A revista mais legal Que tem No planeta É a revista The Economist Eles fazem análises Incríveis Eles Dificilmente São muito enviesados Assim Nos pontos de vista Eles são bem equilibrados É uma baita De uma revista Esses caras Eles usam R e GGplot Para fazer Uma sessão Da revista Que é chamada A Year Não Que se chama A Year in Graphic Detail É o nome É o nome É o nome do resumo Mas deixa eu ver Aqui como é que Como é que se chama Se chama Graphic Detail É uma sessão Da revista Que a revista Acho que é semanal Ou 15 Não Acho que é semanal Eu já assinei Hoje em dia Eu não assino mais Mas olha só Todos esses gráficos Que vocês estão vendo aqui Que são então O ano inteiro Que ele fez Foram feitos No R e no GGplot Todos Inclusive esses com mapas A gente vai fazer alguns Esses caras com mapas A gente vai usar Biblioteca SF Tem todo tipo de gráfico Que você puder imaginar aqui Tem gráfico polar Tem gráfico de série temporal Tem todo tipo de gráfico Se você for olhando aqui Você vai ver O tamanho Da Da beleza Desse negócio Então Começando lá Lá em cima E esse artigo aqui Ele fala Ele conta Sobre o processo Lá na Na redação Foi tudo feito Com R e GGplot Porque não tem nada Parecido para analisar Dado Como R e GGplot E aí eles contam Aqui na revista Como é que esse material Foi produzido Como é que os gráficos Foram anotados Olha que coisa incrível Então assim Como professor Eu gostaria que vocês Conseguissem terminar o curso Fazendo esse tipo de análise Pegando o dado Da fonte que fosse Trabalhando com o dado Fazendo esse processo De visualização aqui E fazendo a parte De modelagem também Porque você pode Testar hipóteses Você pode fazer Modelos preditivos Então olha só Que coisa incrível Isso aqui Isso aqui é uma aula De infográficos Inacreditável Esse pessoal Da The Economist É muito alto nível Você vai olhar Na coluna de baixo Aqui Tudo feito No GGplot Olha esses mapas Que incríveis Na APS Do outro semestre Que eu dei o R A APS Era pra fazer uns mapas E colocar informação De DH Vamos ver se Esse semestre A gente faz Uma mais legalzinha Olha esse aqui Que incrível Esse infográfico Eles fizeram Eles fizeram Uma análise gráfica Tudo no R Isso aqui Em que eles analisaram A iluminação De noite Da Coreia do Sul E da Coreia do Norte Olha isso aqui No mesmo horário Olha só Isso aqui é um indicador De atividade econômica Se você tem luz elétrica Pra ter gente na rua De noite E ter pessoal Indo pra restaurante E tudo mais Aqui pra baixo É a Coreia do Sul Então olha o que tá acontecendo De noite na Coreia do Sul A quantidade de luzes Que estão O país tá pulsando Ali Tá vivo Na Coreia do Norte Não tem uma alma viva Não tem Não tem uma luz Nada aqui E eles fizeram Uma análise aqui De correlação Entre Não consigo ver Exatamente aqui Mas essa matéria É incrível Foi feito no R também Tudo usando Essa biblioteca SF Que faz Parte agora Do GGplot Pra fazer Os mapas Tá Então olha aqui Mais mapas Mais séries temporais Olha que legal Incrível né Os caras deram Uma aula aqui Então É o seguinte Esse artigo É legal Porque ele conta Como que foi feito O processo Então ele fala Sobre Criar A tabela Usando Usando as ferramentas Do R Adply Depois eles Mostram como é que as coisas Foram montadas Olha Então isso aqui é um gráfico De trilista Tá vendo Aquele que a gente falou De faced grid Ele fez uns gráficos De facetas aqui A gente sabe que é Facílimo fazer Então é muito legal Então é muito legal Essa matéria Acho que o seu objetivo Como analista de dados É conseguir fazer Uma análise Que seja tão Tão incrivelmente Visualizável Quanto essa aqui Acho que é isso Que a gente está Querendo chegar Não é fazer só o básico E a gente tem a ferramenta Para fazer Está no nosso computador Voltando aqui Para o básico O que eu estava fazendo mesmo Já nem lembro Ah tá Eu só ia fazer Um gráfico Aqui desse negócio E colocar uma geometria Para passar uma curva Aqui Eu vou tirar O erro padrão Aquela banda De confiança Que dá uma poluída Deu zica Por que deu zica G1 smooth G1 point O que foi Que aconteceu Não foi possível Ah escrevi GGP plot Inventei uma função nova Aqui Tá Então está aqui Olha que interessante Você tem uma A relação entre Distância E velocidade média Do voo Vamos colocar Depois desse negócio Da economy A gente podia dar Uma caprichadinha Também aqui Então x aqui É x é a distância média Mean distance Vai ficar aquele negócio Horroroso ali Distance Y Vai ser a Velocidade média Mean Speed E vamos colocar um título Nele Sei lá Destinations Destinations Ok Tá Tamo lá E o tema Ah vamos colocar o tema De economies Só para tirar uma onda Aqui Então tem uma biblioteca Que chama Digitimes Então vamos tirar um sarro Aqui Library Digitimes Eu vou colocar um tema De economies Que é o tema da revista Desenvolveram o tema deles Então vamos lá Theme Economist Pronto Temos um gráfico Com o mesmo estilo Da The Economist Como se fosse uma página dela Então olha só Claro Não é tão Não é tão A informação não é tão rica Quanto a daqueles gráficos Que vocês viram Mas o que isso aqui Tá contando Tá contando uma coisa Muito interessante Tá falando que Conforme a distância Do voo aumenta O avião precisa voar Com mais velocidade Bom Até aí tudo bem Mas o que é legal É que ela mostra Que tem uma relação Meio que tem cara De ser logarítmica Isso aqui é um barato É A relação entre Distância média E velocidade média Ela parece ter uma cara Logarítmica aqui Deixa eu tentar colocar Uma escala logarítmica Num dos eixos Pra ver se isso pode Deixar Mais evidente As coisas pra gente Aqui Então Scale Why Vou botar Log na base 10 mesmo Vamos ver o que acontece Com o gráfico Não Aqui no caso Se eu mudar a escala Do x Talvez eu tivesse que mudar A escala dos dois É nesse caso É No caso Tá Se você fizer o log Da distância média Pela velocidade média Fica com uma cara Linear aqui Então olha só Fica mais ou menos Linear Daria pra Pra passar uma reta aqui Vamos ver se eu coloco Uma Aqui se eu posso Colocar g online Não posso G online É Mas ela não Ela vai interpolar Tá Tá bom G1 X booth Ok Só pra gente Você pode mexer Nesse cara aqui Dá uma Dá uma brincada Pra entender Cuidado então Na hora de ler O gráfico Evidentemente Porque você Vai perceber Que a escala agora Do eixo x Que ela é logarítmica A gente tá usando O tema da Economist Pra fazer uma Homenagem Lá pros caras Então tá vendo aqui Daqui até aqui Subtrair 300 De 100 Dá 200 Mas se eu subtrair Daqui a mesma distância Tá dando 700 Porque a escala Do eixo x Ela é Logarítmica Tá bom E então Então esse Foi isso aí Agora eu queria fazer Uma última análise Com vocês Que é essa história Da pandemia E do covid Vou fazer um Um gráfico aqui Com vocês Fazer uma Uma análisezinha gráfica Que vai ser O seguinte Eu vou Então eu deixei lá No black Por um arquivo Que chama Covid19.csv Tá Esse arquivo Você pode pegar Da internet No arquivo da aula É o draft07.r Que tá lá no Que já está lá no black Tem o caminho Pra você pegar O arquivo Lá direto Do site do github Que tem os dados Da johns hopkins Que tá sendo Atualizado todo dia Tá Mas pra gente Aqui vai ser o seguinte Eu vou O arquivo csv Você pode pegar lá no black Já tá lá Coloquei agora há pouco Então covid19.csv Aqui você vai ter que dar Um strings as factors Igual a false Porque senão ele vai Converter as strings Pra fatores E como tem nome de países lá Eu não quero que seja Tratado como fatores Aquilo, né? Lembra? Fator é pra variável categórica Aqui nesse momento Eu não quero tratar Aquilo como fator, tá? Se você usa a função Read traço baixo csv Essas conversões Já são automáticas É, preciso dar um Control W aqui Desculpa Vamos lá Tá Aí aqui foi tudo certo Beleza Tá bom Dá uma olhadinha na base de dados Dá uma olhadinha na hora Pra você ver o que é Essa base da Johns Hopkins Esse aqui é o dado Que está na internet Então vamos dar uma olhada nele aqui Puxar pra cá um pouquinho Ele tá organizado Da seguinte maneira Ele tem uma coluna Country Region Que vai dar o país e região O país Bar região Aqui da história Mas toma um pouquinho De cuidado com esse dado Porque pra alguns países Eles se separaram Pela província Então por exemplo Olha a Austrália aqui Tá separado em Australian Capital Territory Depois vai pra New South Wales E assim por diante Queensland Então você Quando for fazer A série de casos Do país Você precisa Só verificar se Tá gravando esse negócio Tá gravando É Quando for fazer A série de casos Do país Toma cuidado Pra você somar As diversas províncias Do país Então você vai ter que dar Um group by Em algum momento aqui Dos países Tá Aí você tem latitude e longitude Se você quiser fazer isso No mapa A gente pode colocar No mapa depois É É E aqui você tem Dia a dia A partir do dia 22 de janeiro O total de casos Tá Isso não é Olha só Cuidado Tem que olhar lá no site Não é o número de casos Do dia É o total de casos Até aquele dia Então essa função aqui Essa série temporal Ela só cresce Se você pegar aqui Você vai ver que ela nunca decresce Ela vai crescendo aqui Tá bom Tem isso pra cada país Todos os países do planeta Então vou fazer uma análise básica Aqui só pra gente Juntar um pouquinho O que a gente usou Nessa análise Vou ter que usar uma função De um negócio Chamado tidy data Da biblioteca tidy r Isso vai ser o assunto Daqui a duas aulas Então funciona assim Na próxima aula É dados relacionais E claro Já dá pra juntar as coisas Tem dados relacionais Eu explico muito bem Pra vocês o que é Você pega lá Pra sempre Saber o que é Um left join A diferença de um left join Pra um right join Nunca mais vai esquecer E a gente já pode usando Fazendo gráficos Fazer o que for necessário Fazer as análises Porque a gente já tem as ferramentas Então eu vou criar aqui um Vou criar um Um tibo aqui Covid Que ele vai ser assim Ele vai pegar o DB Que é a base de dados Ele vai pegar exatamente O dado da internet Não tem nenhum truque aqui Esse dado é o que está no site Inclusive eu vou passar Pra vocês o comando Pra pegar lá do site Deixa eu fazer isso aqui já Acho que eu tenho aqui um Um comando em algum lugar Opa Não pode achar Bom Deixa eu pegar aqui direto Não Depois a gente vê isso Lá no arquivo Que está lá pra vocês No Black Você tem Você tem O jeito de pegar direto Da internet Pra você não ter que ficar Lendo esse CSV É que agora não vai dar Pra você digitar aqui Porque é um nome enorme Por isso que eu deixei lá no arquivo Então vou fazer primeiro Uma coisa aqui Vou dar um verbo Rename Que você não tinha ainda Que ele vai só Renomear a coluna aqui A coluna Aquilo que chama de country Que era chamado antes De country region Não quero usar esse nome longo Country region Meio feio Só um rename aqui Mais um verbo do Do deployar Tá Aí vou agrupar pro country Group by country Então já agrupei aqui Vamos deixando aqui Pra gente ver o que Que está acontecendo Aqui nessa história Não vou guardar isso ainda Não em lugar nenhum Vou deixar assim Tá Então Vamos lá Tá Então aqui tem uma Cacetada de linhas Porque de colunas Porque são os dias Então vou dar um trato Um trato nesse dado aqui Vamos lá Vou dar um summarize Só que eu vou dar um summarize If Ou seja Só vai sumarizar colunas Que satisfazem uma condição A condição é que Se eu usar a função Is integer Tá Eu vou querer que você sumarize Que você resume como Somando Por que eu estou fazendo isso? Porque se você não Eu preciso somar Pra cada país Pra juntar as séries temporais Por exemplo Da Austrália Se eu quero juntar a Austrália Eu tenho que somar todos Agrupando pelo país Pra que eu pegue Essas regiões aqui Desde o Australian Capital Até o Western Australia Tá Eu tenho que fazer isso aqui Senão Eu não consigo fazer esse Se não ficar com as séries Separadas Separadas Tá Então Mas eu não quero sumar Resumir tudo Por exemplo Eu não estou interessado Voltando lá Eu não estou interessado Em fazer Em somar latitude e longitude Esse número Não tem nem significado Então eu só vou resumir As colunas Que tem valores inteiros São as colunas Que tem contagens Dos casos Até aquele dia Então se você pegar aqui Vou pegar Vamos dar um view nele Olha só o que que virou Agora só tem um país Por linha E tem os casos aqui Mas estão os casos Somados As diversas províncias Então se você pegar a Austrália Virou uma linha só Você vai andando pra frente É uma coisa crescente Ele tinha quatro casos Até o dia 26 de janeiro Passou a ter cinco casos No dia 27 de janeiro E assim por diante Tá bom? Então esse é o Summarize If É uma variação do Summarize O Summarize tem algumas variações Mas o que você tem que aprender É o verbo básico As variações deles Estão no manual Tá Aí tem um problema aqui Que eu gostaria que Pra pro dado ficar Num formato mais adequado Pra mim Eu não gostei desse jeito Que tá assim Um por coluna Eu gostaria que fosse assim Eu tenho o país Eu tenho a data E eu tenho a contagem Tá certo? Então esse é um assunto Pra daqui a duas aulas Quando a gente falar Do que é o dado tidy Eu vou usar uma função Pra fazer isso Que é uma função De pivotagem Pivot longer Essa a gente vai aprender E vai usar bastante Eu vou tirar Quem que eu não vou pivotar A primeira coluna Que é a coluna country E eu vou falar Pra onde que eu quero mandar Os nomes das variáveis Isso eu vou explicar Pra vocês em detalhe Na aula de tidy data Eu vou chamar de date E os valores Eu vou chamar de casos totais Total cases Então eu tenho aqui Vou dar um view nele Olha como ficou o dado agora Você tem Esse dado é o tal do dado Quase é o dado tidy Ele tem o país Ele tem a data E os casos até aquela data Então o país A data E os casos até aquela data O total de casos Até aquela data Então ficou uma tabela Muito mais longa Por isso que é pivot longer E essa tabela Ela é muito mais fácil De analisar A gente vai falar bastante Disso De porque que esse formato Era interessante É o tal do tidy data A única coisa Pra ele Virar um tidy data mesmo É que tem umas coisas Que estão meio ruins Aqui Eu vou pegar A data Tá com aquele x Horroroso na frente Vamos tirar aquele x Vou dar um string replace Isso aqui eu fiz rapidinho Vocês podem depois Melhorar esse negócio Se você estiver interessado Nesse dado Só não fica olhando Esse dado A cada 5 minutos Porque isso não é muito saudável Então aqui Se eu fizer a mutate Vamos tirar aqueles x Ali Que estão Enchendo o saco Isso aqui a gente vai falar Quando eu falar das funções De strings do r Essa função string replace É uma delas Ela faz assim Pega uma coluna Ela pega um padrão E pega a substituição Que vai ser feita Então pega o padrão Que é a letra x maiúsculo E arranca ela fora É isso que a gente está falando Uma coisa que não está legal também Que tem a ver com o dado tidy Eu estou falando aqui Adiantando um pouquinho O assunto de duas aulas pra frente Mas é que Tem uma informação Que ela tem mais de um valor Numa célula Essas células aqui Elas tem 3 valores Elas tem ano Mês e dia Então vamos quebrar Essa história aí Vamos fazer usar A função separate Que ela faz Esse negócio pra gente Ela vai pegar a data Você vai falar Que o separador É o ponto A única coisa É que você tem que falar Barra barra ponto Porque o ponto sozinho Tem um significado especial Ele é uma expressão É um coringa De uma expressão regular Eu vou falar Dessas expressões regulares Pra gente E eu vou falar Que os nomes Das colunas Depois de separadas Vão ser mês Dia E ano A única coisa É que o ano Não está certo Está sem o 2000 Na frente ali Mas a gente arruma isso E eu vou dar Um convert true Porque ele vai São strings Se você não converter Eles continuam sendo Caractere Eu vou querer que converta Pra que vire inteiro Tá vendo aqui em cima Olha como é legal o tipo Ele já te conta O tipo do dado Aqui em cima Se você não colocar Esse convert true Se você não colocar Colocar false Ele vai ser um caractere Você não vai poder fazer Conta com ele Então eu não quero isso Eu quero O convert true E aí como tem Esse O ano está com Formato esquisito Eu vou dar uma arrumada Também Pera aí Então eu vou dar um Faço como Fazer um Mutate Vou fazer um Mutate Zinho dele Então vamos só Dar uma mutação Nesse de ano Vai ter o mesmo nome Anterior Você pega o anterior E soma Só pra ficar direito Tá bom Então agora Esse dado Está no formato Tidy A gente vai falar disso Daqui a duas aulas E eu vou guardar ele Aqui em um lugar Pra gente poder usar A imagem Então o Covid Vai pegar esse cara aqui Tem uma tabelinha Covid Um tipo Covid Aí eu vou definir Uma lista de países Porque se eu for fazer O gráfico pra todos os países Vai ficar um negócio Muito embolado É um gráfico Que vocês já andaram Vendo provavelmente Na Rede Globo Em algum lugar No Globo News Lá na CNN Então eu vou pegar Alguns países aqui Brasil, China Estados Unidos Alemanha Ou Germânia França França Querida França E a querida Itália Todos os países aqui Bastante imigração Pro Brasil Tem bastante gente Que veio de lá Morar aqui Então tem esse Countries Aqui é um vetorzinho Só Eu só quero analisar Esse 6 Você pode modificar E fazer outros gráficos Aqui Aí eu vou fazer Um gráfico Desse negócio Aqui Bom Vou pegar aquela Covid Que eu já tratei Lá em cima E vou dar um Select Select Tem muita coluna lá Só quero Só quero País E casos Totais Total Cases Aí eu vou filtrar Só pelos países Filtrar nas linhas Só os países Que estão na minha lista Então lembra Aquele operador De pertinência De conjuntos Countries Vou fazer mais uma coisa Também Vou pegar só as linhas Daquela tabela Que o número de casos É maior ou igual a 100 Essa é uma técnica Que está aparecendo muito Aí na imprensa O pessoal fala assim Vamos definir o dia 1 Da epidemia Como sendo aquele dia Em que o país Atingiu 100 casos Aproximadamente 100 casos Então pega quem É maior ou igual a 100 Como sendo o dia 1 Se você olhar Ficou assim Ficou Ficou Brasil Aqui está o primeiro dia Que ele teve O Brasil repetiu 151 Teve dois dias Que o governo Passou o mesmo número Eu duvido disso Acho que isso aí É Que isso é bobagem Tem alguma coisa Na coleta de dados Então Group by Eles não fizeram No segundo dia E repetiram o valor anterior Para não passar vergonha Acho que foi o que aconteceu Essa é a grupa Por país Vai ter 6 países Aqui no grupamento E aí vamos criar Uma coluna nova aqui Que eu vou chamar de Dia 100 Então não se preocupa Com essas funções Que você não viu ainda Pivot Longer Separate Essas eu vou falar todas Vou ensinar para vocês Do mesmo jeito que os joins Lá atrás Você não precisa se preocupar também Então chamar do dia 100 O que é o dia 100? Dia 100 vai ser assim Vou colocar o número da linha É uma das funções Lá de Uma das helper functions Da total case Então como você pegou Só os caras Que são 100 Para frente Os países estão desalinhados Você pode pensar assim Teve um país Começou mais cedo Começou mais tarde Então vou fazer Esse mutate aqui Então esse aqui É o dia 1 do Brasil É o dia que você teve Aproximadamente 100 casos Que você passou de 100 casos Para a primeira vez Vamos chamar assim O dia 2 Você estava ainda Com 151 casos O dia 3 Você estava com 162 casos E assim por diante Vamos dar um view Nisso para ver Nos outros países E a gente perdeu a informação De qual é esse dia Porque eu não estou interessado Nisso para fazer meu gráfico Você vai ver o gráfico Que eu vou fazer Esse aqui é o Brasil Se eu pegar o segundo Que é a China Olha só No dia 1 da China Nessa base de dados Já tinha 548 casos Eles começaram A passar o dado Para a Johns Hopkins Quando já tinha 548 casos no país No dia 2 Que a gente está chamando De dia 2 O segundo dia da China De epidemia na China Já tinham 643 casos E assim por diante Dá uma examinada Nesse Nesse cara Mexe nisso Que eu estou fazendo aqui Modifica Bom Vamos fazer o gráfico Então GGplot Sem o mapping Não escreve mais mapping E mapping A gente não escreve mais Já cansou Coordenada X Vai ser o dia Chamada de Day 100 É o dia a partir do 100 Isso que eu inventei Essa notação E aí Casos totais Vai ser O nosso Y Mas eu quero Que você separe A cor pelo país Que faça uma série temporal Para cada país Se eu só falar Color Color country Observe que Esses aqui São estéticas São propriedades Visualizáveis De cada dado Individual Cada dado Tem que se referir A esse cara Por isso que Ele é uma estética Aí eu vou colocar Uma geometria de linha Aqui mesmo Vou colocar Um tamanho 1 Para ficar um pouco Mais gordinha E vou colocar O que mais Que eu preciso Não preciso mais nada Não preciso mais nada Tá Já dá para ver aqui Bom Estão aqui os caras Então você tem Você vê que a China Começou muito antes Por isso que a série Dela é mais longa O segundo que começou Depois foi a Itália Depois Estados Unidos Depois Alemanha E o Brasil É o mais atrasadinho Aqui Tá Eles estão em situações Diferentes aqui Vamos dar uma Homenagem ao pessoal Do The Economist Lá vamos dar uma melhorada Aqui vai Então vou colocar Labs Days 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 From More From Date With More Sei lá Than 100 Cases Eita que nome ruim Depois inventa o nome melhor aí Total Cases Total Cases E title Vamos colocar Covid 19 Então tá Estamos aqui Tá lá É O tema Vamos colocar o The Economist Em homenagem aos caras lá Tem Economist Ó Só é proibido nesse curso Usar esse tema aqui Tá Esse tema você não pode usar Nesse curso Esse aqui não Tá bom Não comenta com ninguém Mas não pode esse Esse tá proibido Tá E aqui é o Team Economist Tá Colocou a legenda em cima Pô Pior que eu não gostei Do Team Economist agora Mas deixa aí Vai Depois a gente troca Eu gosto do BW Tá Eu e o Thiago A gente usa bastante O BW Aqui Porque ele é limpão Né A gente já coloca O The Economist aqui Tá Então olha só O que O que você poderia fazer Em termos de visualização É É observar que A China Ela agiu muito rápido Né Então ela Ela chega aqui Em perto de mil casos E a Já para Já para de crescer Essa curva Né Estados Unidos Tá aí perto De um milhão de casos Né Esse dado Eu peguei hoje É Então o que você pode fazer aqui É colocar uma Colocar o Eixo Y Em escala logarítmica Pra que as coisas Fiquem Só que tem que tomar cuidado Na hora de ler o gráfico Né É Claro Mas é só tomar cuidado Então aqui Né Então agora as coisas ficarão mais ou menos próximas Porque as escalas são diferentes Né Você veja É Desse ponto até a outra Desse outro aqui Ó a quantidade de casos que você tem em relação a esse Então cada vez está multiplicando por 10 Aqui Né Daqui até aqui tem mil Tem novecentos e noventa Novecentos né Aqui é cem Aqui é mil Aqui é dez mil É Cem mil e um milhão Então a escala Y A escala do eixo Y Agora ela está com valores Ela está Tomando logaritmo Da variável Y Então as coisas ficam mais Comparáveis em termos de Quem está Em que fase Do que né Então por exemplo Os Estados Unidos ainda não Está chegando na fase de estacionar a curva Aqui está vendo Enquanto a China já está totalmente nessa fase A Itália já está mais adiantada nessa fase de estacionar a curva Aqui Fazer o platô Né O Brasil ainda está Em coisa não está fácil não E é claro Esse tipo de visualização é super interessante Aí você vai deixar a linha mais grossa Mais fina Você pode mexer aqui Talvez valha a pena engrossar um pouquinho É Fica até melhor Tá Vamos deixar o tema do Economist E terminar a aula Economist Então homenagem aqui ao pessoal do Economist Que nos deu uma aula sobre Deu uma aula para o mundo né Do que é fazer uma visualização da informação Então vou fechar a aula com esse gráfico aqui Nos vemos amanhã lá na live Tá bom A gente conversa mais sobre essas coisas Muito obrigado Abraço